O deputado federal Severino Ninho, de Pernambuco, é autor de projeto de lei que regra a cobrança de estacionamento de motos em shoppings. Estabelece que o valor cobrado deverá ser inferior ao dos veículos de passeio. É meter-se onde não deve. Preço cobrado por estacionamento não é matéria a ser regrada pelo Congresso Nacional. É falta do que fazer. Até a próxima.